Vamos lá gente, vamos para o quarto episódio da série do Meio Constituição do ABC. Está em outra versão do It's Aki Simpsons. Vamos lá jogar contra o campeonato do Brasil, com 0 a 0. É o jogo onde são para correr. Vamos botar alguns jogadores para jogar a próxima partida. O time aqui, o fono. Não está. Falta. Olá! Vamos lá. Não sei se não me engano. Vai. Gol. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai. Vamos lá. Golaço 4 jogas Um golaço Repetir jogada Golaço de jogada Repetir jogada e foi gol dele Golaço Não é trave Trave de novo Acredito Vai Golo Mais um Batou lá Ah, Chrome chato Essa é uma Essa é uma parte O resto Vou Só uma parte Porque esse Chrome não me deixa Eu em paz Uma parte que eu joguei Agora só vou simular Gol Ganhamos Vamos lá mais uma Caraca 7x0 Mais outras divisões Voltei Rapidinho Melhorar o dinheiro Do time Vamos jogar Simular aqui Chegamos 2x0 Ah, Chrome de novo Gente, se esse Chrome Atrapalhar de novo Vou ter que acabar o vídeo Tá, vamos acabar Tchau 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 Tchau